Em dias ensolarados no inverno, George geralmente acordava cedo e feliz. Mas naquele dia, ele descobriu que Bill tinha acordado muito mais feliz e mais cedo. Oi, George! Bloco de neve. Tô construindo uma casa feita de neve. Embora o nome correto seja Iglu. É. Tô tentando ganhar meu distintivo de jovem no acampamento de inverno. E pra isso, eu tenho que construir um iglu e dormir dentro dele por uma noite. De repente, isso era exatamente o que George queria fazer. Construir um iglu e dormir nele igual ao Bill. Você quer me ajudar? E dormir no iglu também? Por que não? Vamos começar. Oh, George, essa não é a técnica certa. É melhor eu mostrar a você. Os garotos da cidade não devem saber muito sobre construções sem cimento. Tá vendo? A primeira coisa que faz é um círculo na neve. Se chama alicerce. Depois, coloca os blocos maiores e coloca eles juntos assim. Bill mostrou para George como construir as paredes do iglu bloco por bloco, prestando atenção para que a parte de cima se sobrepusesse a de baixo. É, e quando a gente terminar, damos uma alisada na parte de dentro. A medida que construiu, o iglu começou a ficar igual a uma bola de vôlei cortada ao meio. Viu só? A gente continua cortando os blocos, dando forma a eles e vai arrumando em volta até que forme um pequeno buraco no meio. E preenchemos ele com um bloco grande chamado de pedra angular. Você tem que comprimir para que segure as paredes no lugar. Agora eu só vou fazer alguns furos de ar. E depois que a gente preencher as frestas com neve, ficará bem quentinho. É, a gente terminou. Vamos ver lá dentro, George. George estava animado. Ele nunca tinha entrado em um iglu. Dentro do iglu era menor do que George pensava. Ele queria um iglu divertido. Um que fosse grande o bastante para uma cama e uma tuba e seus amigos. Parecido com o seu quarto, só que melhor. Você quer construir o seu próprio iglu? Claro, eu queria poder te ajudar, mas eu tenho que preencher as frestas e depois fazer o dever. Então, George começou seu segundo iglu do dia com a ajuda do homem de gorro amarelo. Mas dessa vez, ele construiu o maior... e mais alto. E colocou alguns móveis. Uau! Uma bela janela! Você tem certeza de que quer dormir aqui, George? Em tal modo... E vamos fazer o chocolate quente. manipulate. E, George? Como é que tá? Uau! Isso aqui tá enorme. Colocou uma cama aqui. E um sofá? Uau! O único problema é que pode ficar frio de noite. Quanto maior o iglu, mais frio fica. George não se preocupou. Ele pensou que era só usar seu casaco na cama. Quando o Homem do Chapéu Amarelo disse para George que levaria para casa um animal maravilhoso chamado camaleão, George resolveu surpreendê-lo com um presente. Oi, George! Que desenho bonito! Se parece muito com a Jade. Dá uma olhada. É, a professora e eu a salvamos quando ela se perdeu de seu lar na selva. Bom, ela está ali. Está vendo? Olha, ela está mudando de cor. Camaleões podem fazer isso. Sabe, ela geralmente é verde, como se eu habitar na selva. E é por isso que ela se chama Jade. Mas agora, debaixo do sol, ela se aqueceu. E isso faz ela mudar de cor. Observe. Camaleões mudam de cor quando a temperatura muda. E algumas vezes, quando mudam de humor também. Enfim, hoje a Jade vai ganhar um novo lar no zoológico. Quer dizer, isso se eu conseguir convencer o Dr. Croma que ela é a espécie de camaleão raro que ele está procurando. É, eu já preparei o meu discurso. Agora, só preciso espalhar alguns cartazes. Escuta, você alimenta a Jade enquanto eu estou fora? Ah, que legal. A comida está na mesa. É só dar alguns pedacinhos e ela faz o resto. Obrigado, George. Tchau. Jade tinha uma língua incrível. Jade pensou, ele também conseguiria fazer aquilo com a língua? Jorge tinha deixado a gaiola aberta. E agora Jade havia sumido. Ah! 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 Não havia como alcançar a Jade. Ele tinha que achar um jeito de fazer a Jade chegar até ele. Ah! Apresentando... Squeaky. Que camaleão poderia resistir? Ah! 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 Nada despertava mais o cachorrinho Handley do que um brinquedo de borracha. O som vinha do apartamento de George. George esperava que Squeaky atraísse Jade de volta para a gaiola. Agora ele só podia esperar. Em silêncio. Ah! É só uma chuvinha. Eu vou pegar um guarda-chuva. Ah! 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 Eu sei. Vamos ver lá no sótão. Aham! Eu sabia que tinha um guarda-chuva. George achou que o carrinho era ótimo. Ele seria perfeito para carregar coisas. Ah, eu devia me livrar de algumas dessas coisas. Você quer ele? É claro! O meu primeiro chapéu amarelo. Esse eu vou guardar. George adorou seu novo carrinho. Só precisava de coisas para colocar nele. Ele era muito pequeno para uma vaca. Ele poderia levar um monte de cocos. Mas não existia nenhum coqueiro ali. Isso era o que George poderia colocar. Gravetos interessantes. Quando George finalmente saiu da floresta, ele tinha uma coleção e tanto. Oi, George! Ei, você quer provar um suco delicioso feito com as maçãs que eu mesma colhi? Quer a garrafa toda? Tem que pagar três e cinquenta, por favor. Por que você e a Ellie não fazem uma troca? Era isso que a gente fazia quando era criança? Eu gostei dele, mas... Eu não quero trocar por gravetos. Mas eu gostei do carrinho. George não sabia se queria abrir mão do seu carrinho. Mas, por outro lado, o suco era delicioso. Não se esqueçam, crianças. Depois que vocês trocarem, está trocado. A gente sabe. Ele também faz barulho. Toma aqui, George. Na manhã seguinte, George tinha terminado todo o suco. E sentia falta do seu carrinho. Havia tantas coisas divertidas que ele poderia fazer. Como brincar de pique-esconde. Ou carregar um peixinho dourado por aí. Mas, o carrinho já era. A não ser que ele o trocasse de volta. Por alguma coisa que ele gostasse. Era o primeiro dia de primavera de George na volta ao campo. E ele já estava estrelando um filme. Olá, Sr. Hankins. Oi, Bill. Oi, George. Tá bom, George. Você vai primeiro e vê se tem alguns patinhos correndo por aí. Eu vou te seguir com a minha câmera. Essa cena vai ficar ótima para o meu trabalho de ciências sobre filhotes de animais. Aqui é o Bill, trazendo para você os patinhos ao vivo, direto do celeiro Rankings. Olha! Mas que sorte! Os patinhos não nasceram ainda. Eles ainda estão dentro dos ovos. É claro, George. Olha! Você e eu e outros mamíferos viemos ao mundo como bebês. Mas pássaros, patos, por exemplo, nascem de ovos. É! Os filhotes da Dumplin vão sair da casca do ovo se ela ficar em cima para mantê-los aquecidos. Palavra de honra, George. Se ela não sentar neles, eles ficam frios e nunca vão chocar. Minha bateria acabou. Minha bateria acabou. Eu vou pegar outra. Não deixe os ovos chocarem sem mim, tá bom? Para onde a Dumplin foi? Ela deveria manter os ovos aquecidos. Por favor. Não deixe os ovos aquecidos. Aquecidos. Seis aqui. Os ovos ainda estavam quentes, mas se a Dumplin não voltasse logo... George resolveu que se a Dumplin não ia sentar nos ovos, ele ia fazer isso. Com cuidado. Bom, sentar num ninho, chocar ovos, na verdade é muito aborrecido. Obrigado por me emprestar uma bateria, senhor. Sem problema, é ótimo você estar filmando o nascimento dos patinhos. Não! Isso eu tenho que filmar. Aqui é o Bill trazendo com exclusividade um garoto da cidade sentado num ninho de ovos de pato. George, por que está sentado num ninho de ovos de pato? Parece que ele quer manter os ovos da Dumplin aquecidos. Mas que legal! Eu não acredito! Um pato saindo da casca bem na minha frente! E eu estou filmando, galera! Senhoras e senhores Rankings, vocês não podem perder isso! Seus patos estão nascendo! Nós já estamos indo! Tédio! Tédio! Muito tédio! Mega tédio! É isso! Beleza! Agora vamos pintar! Ai, caramba! Aquele outdoor é alto, não é? Ah, George! E se você pintar e eu supervisionar daqui de baixo? Não esquece da figura! Ah, não! Quando George chegou perto do outdoor, ele viu coisas que não via de longe. Como o fato do outdoor não ser só uma grande folha de papel, mas, na verdade, seis folhas coladas juntas. É isso! Começa do centro! A limpeza é importante! Eu estou aqui te apoiando, amigo! Isso, 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 isso! Vai, vai, vai! Ganhei! Aham! Oi, George! Já acabou? Aham! Ah, George... Aham! Você pintou a figura no outdoor do mesmo tamanho que essa? Aham! 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 Ah, então é isso! Tá explicado! Você fez um tamanho muito pequeno! Eu vou te mostrar! Você não consegue ver coisas pequenas de longe! Aham! Então, George resolveu pintar grande. Aham! Ele cobriu cada pedacinho do outdoor. Aham! Aham! Ah, o quê? Onde? Quem? Ah, oi, George! É você! E aí, tudo bem? Aham! Aham! Parece que você pintou só uma parte da figura. Ficou sem espaço? Aham! George queria saber como colocar uma figura pequena num outdoor grande. Mas aí, ele percebeu uma coisa. Aham! As marcas de dobra na figura eram como os retângulos no outdoor. Aham! 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 Eu entendi! Combine os retângulos daqui com os retângulos de lá. Vai dar certo! Eu vou facilitar pra você. Seis retângulos. Pinte um de cada vez e vai dar tudo certo. Aham! Aham! Dessa vez, George tinha certeza de que acertaria. O quê? George! Desce aqui! Rápido! Olha! Você está pintando os retângulos fora de ordem. Aham! Aham! George estava fazendo o possível para não acordar o Homem do Chapéu Amarelo. Mas hoje era sábado. E Teddy levaria George ao zoológico para ver o dragão. Uh! Tudo bem, eles não iam ver um dragão que cospe fogo de verdade. Eles iam ver um dragão de Komodo, que é mais como um lagarto gigante. Não! Para! Para! Bom dia, George! E aí, animado para ver um dragão? Uh! 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 Opa! Opa! Espera aí! Não! George! Para! A gente tem que... Pagar! Desculpe, policial. É que é a primeira vez dele no metrô. Ah, não se preocupe. Por mim, macacos entram de graça. Tchau! Obrigado! Obrigado! George estava confuso. Cadê os trens? Não se preocupe, George. O trem vai chegar daqui a pouco. Quer olhar o mapa? Ah! Estamos aqui na estação do Endless Park. E vamos pegar o metrô até chegar no zoológico. Ah! Pelo caminho, vamos passar pela estação Puerto del Sol, que é o bairro onde o Marco mora. E Chinatown, onde comemos comida chinesa. Reginaldo Figueirão Aternoceiro. Palhaço profissional a seu dispor. Pra onde os meninos vão? Ao zoológico ver um dragão de Komodo. Não precisam ir tão longe, meu bom homem. Se vocês podem ver um dragão de Komodo, bem... Aqui! Sim, eu sei, é uma girafa. É o único animal que eu sei fazer. Até logo! Tá legal, tudo bem, então. Ei, George, você quer um mapa do metrô de recordação do dia de hoje? Tá legal, espera aqui, eu volto já. George queria entrar no trem. Então ele entrou. Ah, ainda bem, o trem chegou. Cadê o George? George! Você, segura aí! George, eu... Pera, o meu macaco tá aí dentro! George, desce na próxima estação e fique esperando por mim lá! E agora? Interessado em outra girafa? Oi, amigo! É a primeira vez que eu tenho um macaco no meu trem. Quer ver como eu conduzo essa coisa? Quem sabe quer me ajudar? Ó, daqui eu controlo a velocidade do trem, os freios e as portas. Pronto, os trabalhadores já terminaram e a luz está verde, então é hora de ir em frente. Então vamos tocar a buzina. Uuuu! Agora empurre a alavanca pra frente devagar e vamos botar esse trem pra andar. E chegamos na nossa próxima parada, Puerto del Sol. Muito bom! Pode conduzir o meu trem quando quiser. Tchauzinho! Num dia quente, é uma boa ideia que você e seu jardim se hidratem bastante. Por isso, o homem do chapéu amarelo estava fazendo suco de laranja... Enquanto George regava as plantas. Mais ou menos. Oh, George! 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 Que tal tomar um banho pra cá? Tirar toda essa lama. George não entendeu. Será que a banheira tinha ficado sem água? E, George, a água acabou toda lá embaixo. Aqui também? É melhor ligar pro Sr. Quint. George não entendeu o que ficar sem água tinha a ver com o Sr. Quint cavando o jardim deles. Já que não temos água pra oferecer, que tal um suco de laranja? Oh, oh! Não há como recusar o suco. E aí, o que aconteceu, Sr. Quint? Ficamos mesmo sem água? Oh, não, não, não. Foi só a bomba que quebrou. Você tem bastante água aqui embaixo. É, tem água embaixo da terra, George. Olha só. Aqui é sua casa. Esta é a água. E para chegar na água, tudo o que você precisa fazer é cavar um poço. Sim, um poço. E um poço é só um buraco no chão fundo o suficiente para alcançar a água. E uma bomba, como aquela, puxa a água pra cima e para fora. Mais ou menos do jeito que você está usando esse canudo. Toda vez que você suga, você está puxando o suco de laranja para cima e para fora do seu copo. Sabe, essa bomba é muito velha mesmo, George. Anos atrás, ou as pessoas se lavavam aqui, ou usavam baldes pra levar água pra dentro da casa. A água era sugada para esse cano e saía bem aqui. Isso, bem assim mesmo. Mas só que você não pode brincar com a comida. Hoje em dia, uma bomba elétrica puxa a água e a manda pra dentro de longos canos, direto pra nossa casa. Mais fácil que baldes, né? Bom, eu lamento dizer que sua casa vai ficar sem água por alguns dias. Vou ter que encomendar uma bomba nova. Há alguns dias? Bom, isso quer dizer que vamos voltar pra cidade, George. Alguém precisa de um bom banho. Existem os que gostam de um saguão limpo. E também existe George. Tá legal. Vai direto tomar um banho, George. Alô? Professora Wiseman? Ah, sim. Parece sério mesmo. Só um polvo. George! Tenho que ajudar a professora Wiseman. Não esqueça de tomar o seu banho. George decidiu que o melhor a fazer era colocar os seus brinquedos na banheira. Alô? Deixe sua mensagem quando você ouvir o... George! Alô? Tem alguém aí? Eu só queria confirmar se receber um panfleto laranja que eu coloquei embaixo da sua porta. Nós temos que desligar toda a água às quatro horas. Ou seja... Agora! Segredo que macacos adoram carros. Qualquer tipo de carro. Pronto? Preparar e... Já! Que parada maneira! E por falar nisso, devia ter visto o tombo que eu quase levei na corrida. Eu tava descendo a ladeira, acelerando ao máximo que a gravidade me permitia. Aí eu perdi uma roda. Olha, eu acho que o Bill tá falando de corrida de carrinhos, George. As crianças que participam constroem e pilotam seus carros. E tem uma corrida hoje na ladeira Boysenberry. Olha! Dá uma olhada. É, Bill. Aquele carrinho ali é lindo de verdade. Foi você mesmo que construiu? Fui eu mesmo. Botei direção na traseira, freios calibrados e botei um paraquedas. Você colocou um paraquedas nele? Não custa se prevenir. Eu também. Eu quero construir um carro assim e quase cair na ladeira. Vocês querem participar da corrida de carrinhos? Sim! Sim, sim, sim! Mil vezes sim! Se fala sério, então precisa do livro de regras. Nele tem tudo do que vocês precisam e como montar o carrinho. Peraí, quer que eu te ajude? Sabe, eu era um piloto muito bom na época em que corria. Desculpa, mas é contra as regras. Os competidores têm que construir seus próprios carros. Ah, é. Tudo bem. Então podem pegar emprestado qualquer coisa que virem pela casa. Pode ficar com o livro. Eu não vou mais precisar dele. A corrida começa às duas em ponto. Vejo vocês lá. Tchauzinho! Bill estava certo. O livro tinha todas as informações. Se pelo menos eles soubessem ler... Ah, o carro. Alguma coisa, alguma coisa. Carro. Ah, mas só alguma coisa. Esse livro tinha que ter mais figuras. Uma figura. Parece uma coisa necessária. A parte de sentar. Eles também precisavam daquilo. O volante. Igualzinho ao do carro do homem. E rodas para sustentar o carro. Ei, George. Está vendo essa coisinha aqui parando a roda? Eu aposto que é o freio. Um freio. Talvez esse livro mostrasse como construir um carro. Ah, é. Vamos só seguir as figuras. Um. Dois. Três. E quatro. É. Vamos lá no nosso celeiro. O meu avô guarda várias coisas lá dentro. Isso. Ótima ideia. Vamos levar a carrocinha. Talvez a gente encontre coisas de carro no caminho. Opa. Ué, a carrocinha não estava bem aqui? É. Ah, essas flores vão ficar lindas naquele caiaque velho. Oi, senhora Quintz. Adivinha só. George e eu vamos construir um carro para competir na corrida. A gente só precisa de peças de carro. Bom, se vocês virem peças de carro largadas por aí, podem pegar. Ah, acho que esqueci minhas luvas lá dentro. Uhul! Um barco quebrado e a carroceria do carro se pareciam bastante. Eles são praticamente a mesma coisa. E olha só, George. Aqui já tem dois lugares. Um para você e um para mim. Sábado era o dia em que homens de chapéu amarelo e macacos devolviam os livros e pegavam novos. Um prédio inteirinho cheio de livros. O que pode ser melhor que isso, hein, George? Tá animado para pegar um livro novo, George? Henry, o aventureiro, é um dos meus preferidos também. Devia pegar emprestado de novo. Hã? É o que chamamos de renovar o livro. Todos fazem isso. George adorou. Isso porque o homem de chapéu amarelo só havia lido um livro para ele 18 vezes. Que estranho. Não estou vendo a bibliotecária. Senhora Dewey! Eu estou aqui! Ah, a senhora está aí. Desculpem a bagunça. Meu trabalho não para de acumular. O George gostaria de renovar um livro, por favor. Bem que eu queria ter alguém para me ajudar hoje. Algo me diz que o George está disponível. Isso é maravilhoso. Muito obrigada. George, eu tenho que sair e fazer uma pesquisa. Você vai ficar bem aqui sozinho? Tá bem, então eu volto daqui a algumas horas. Seja um bom macaquinho bibliotecário. Muito bem, George. Você se importa de me ajudar com essa pilha e separar todos os DVDs? George logo descobriu que ele era um separador de filmes muito rápido. E um escaneador de livros muito rápido. E um apontador de lápis super rápido. Senhora Dewey, comparecerá à biblioteca principal imediatamente. Chegaram cinco clubes do livro, todos de uma só vez. Essa não. Eu volto assim que puder, George. Até lá, parece que você está no comando. Você é um ajudante excelente. George tinha que tomar conta da biblioteca. George ficou pensando se ele devia guardar o resto dos livros. Parecia o tipo de coisa que o macaco responsável faria. George guardou todos os livros em tempo recorde. Ser bibliotecário era fácil. Oi, George. Cadê a bibliotecária? Ah, entendi. Você pode me ajudar a achar o livro preferido da Hundley? Se chama Das Hundes e os Dentes de Leão. É um livro pequeno e amarelo. E geralmente fica aqui. Um livro amarelo? Sem problema. George conhecia muito bem aquela cor. Não, não é esse. Não. Não. E não. Havia muitos livros de capa amarela. Não, não. E não também. É esse aqui. Das Hundes e os Dentes de Leão. Está vendo? Aham. Obrigado, George. Eu vou alugar na biblioteca principal. Tchau. Tchau. Achar livros era difícil. São poucas as coisas que chamam a atenção de um macaquinho curioso. Mas o que será isso aqui? Tudo bem. Olha, é da minha mãe. Feliz aniversário da sua mãe. Ah, mas que gracinha. Hoje é seu aniversário? É isso mesmo. E o George e eu vamos sair para comemorar. Atrasado por um compromisso. Guarda isso para mim, por favor, George. Eu volto às sete horas. E aí vamos comemorar. Tchau, George. Se hoje fosse meu aniversário, eu daria uma festa. Você quer dar uma festa? Uma festa surpresa? Melhor ainda. Quer saber como se dá uma festa? É fácil como A, B, C, D. Tudo o que você precisa é de A, de amigos, B, de bolo, C, de casa e D, de decoração. A, B, C, D. Isso não parecia difícil. O homem do chapéu amarelo voltaria às sete. George só tinha quatro horas para preparar a festa. Ele já tinha uma casa para usar. E os amigos de Ted estavam todos na sua agenda. Então C e A estavam resolvidos. Mas George ainda precisava de B e D, bolo e decoração. Você quer que eu convide as pessoas dessa agenda aqui? Todas elas? Tudo bem. Sete? Ah, você quer dizer às sete horas. Entendi. Já que você me convidou para a sua festa, eu vou dar a você meu bolo de frutas congelado por conta da casa. É só escolher o tamanho, George. Uma festa grande pede um bolo grande. O grande então, lógico. Vai ser uma grande comemoração. É aniversário, é? Então, posso ampliar a foto para você. daria uma decoração linda. Pode escolher o tamanho. Normal, enorme ou mega-ultra. Mega-ultra, então. Olá, George. Todo mundo está vindo. Eu só tive que falar chapéu amarelo e todos disseram sim. Ah, eu vou levar isso tudo lá para cima. Você não quer pegar uma escada para pendurar a estrela? George pensou que a escada menor seria perfeita. Cinco horas? Puxa, eu tenho que voltar para o trabalho. Mas a Handley pode ficar. Vejo vocês na festa. Ah! 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 George havia escolhido um bolo grande demais. Ah! Ele não entrava no freezer. Felizmente, estava frio na varanda. Isso resolvia o B de bolo. Agora era o D de decoração. Ah! 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 Eu sou péssima cozinheira. Eu não sou nada criativa. Nada mesmo. George ficou confuso. Eles tinham as ferramentas certas. Por que os bolinhos não deram certo? Eu não tenho nada para a venda de bolos. Eu vou ter que comprar alguma coisa no pisguete. Talvez o chefe no pisguete soubesse o que deu errado com os bolinhos. Eu vou fazer para vocês o prato preferido de minha avó. Timbalo del gato pardo. Uma torta siciliana. Deixa eu ver a receita e vamos começar. Receita? O que é? Muito bem. O chefe usa receitas? Ah! Vocês querem me ajudar a preparar, é? Eu acho melhor a gente comprar uns hambúrgueres. Que tal? Sabe que não é má ideia. Preparar? Mas cozinhar não é só misturar as coisas e ser criativo? Talvez depois que você decorar a receita. Mas até lá tem que seguir exatamente. Sabe? Como uma fórmula. Fórmula? Ela diz exatamente o que você põe no prato, em que medida, quanto tempo cozinhar, tudinho. Mas isso parece... ciência. Não, não, não. É assim que se faz. Ah! Entendi. Tadá! Muito obrigada. Oh! Ah, então essa coisa servia pra isso. Ah! 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 Eu acho que esse é o meu melhor timbalo de todos. Graças aos meus novos ajudantes. Torta de carote é um belo nome. Seja lá o que for. Bolo de cenoura. George e a professora tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Venda de bolos. Aham. A cozinha é de vocês. Aham. Aham. Pessoal, acho que a gente devia fazer umas rosquinhas. Ah, rosquinhas. Uma boa ideia. Isso tá com a cara boa mesmo. A professora Weizemann fez. Aham. Nossa! Mas que bolo lindo! Fizemos dois. Um pra venda de bolos e outro para o corpo de bombeiros. Eu quero experimentar essas fórmulas, quer dizer, receitas em casa. Elas agora parecem fáceis com uma divisão de genes. Agora que George sabia tudo sobre cozinha, ele não precisava perguntar ao chefe sobre os bolinhos que deram errado. Puxa, eu nem ouvi o carro. Estou chegando. É porque motores de energia solar são silenciosos. Tchau. Obrigado, George. Ah, às cinco horas. Se eu colocar no forno agora, ela vai ficar pronta bem a tempo. Então, enquanto ela cozinha, nós temos tempo para brincar. Ah! Ah, só faltava essa. Outro blackout. George, o forno é elétrico. A minha lasanha não vai cozinhar. É melhor avisarmos a professora Wiseman que podemos nos atrasar. Ou pior, vamos ficar sem lasanha. Ah, onde foi que eu deixei o telefone? Ah, não. Nós não temos a menor chance de cozinhar sem energia. George, esse sol refletido é quente. Espera um pouco. Esse sol refletido é quente. George, você só pode ser um gênio. Uma caixa de pizza mantém a pizza quente, então ela segura o calor. Um buraco para deixar o sol entrar. Cola e um plástico para impedir que o calor saia de novo. E uma folha de alumínio brilhante para direcionar o calor do sol para dentro da caixa. Fantástico! Ajuste para que o sol atinja a lasanha. Então, se a energia voltar, podemos colocar no forno. Mas se não, ela vai cozinhar. Horas depois, os convidados chegavam ao museu, que era o único prédio em toda a cidade com eletricidade. Ah, como é que vocês têm luz e ar-condicionado? A cidade toda está sem eletricidade. Ah, o museu agora tem energia solar. Os blackouts não nos afetam. Ah, desculpe, mas ficamos sem energia tal de toda. E não pude fazer a sobremesa. Eu sei. Doutora Levit vai ficar sem suas comidas de aniversário preferidas. Com licença, chefe. Macaco chamando. Ah, está quente. Está cozida? Fizemos um forno solar, graças ao George e ao sol. Ai, obrigada. Nada poderia tornar esse aniversário mais especial que uma lasanha solar. Gentileza sua ensinar o George a dirigir o carro solar. Pensei que tivesse sido você. George! 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 Volta aqui com esse carro caríssimo! Amigo! Não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL Que bom que Chark nunca se cansa de ir atrás de seus brinquedos. Com todas essas caixas, como George vai saber qual é a sua? George pega todas as caixas parecidas com a dele. Mas qual é a dele? Elas todas se parecem? O que mais essa caixa tem de especial? O cheiro. Se há um jeito de encontrar a caixa certa é pelo faro da Chark. A CIDADE NO BRASIL Oi, George. Nossa. Obrigado por ter arrumado minhas caixas. Quero uma carona? Pode vir. Afinal, eu sou um entregador, não sou? Deu um bom dia. Oi, George. Vem cá. O meu pacote chegou? George ficou orgulhoso em entregar o pacote à Tia Margaret com toda segurança. Ótimo. Estou vendo que você cuidou muito bem dele. Obrigada. Calma, menina. Depois que eu saí, eu lembrei o que tinha nessa caixa. Não precisava manter essa caixa longe da Chark. São os novos brinquedinhos que eu comprei para ela. Esse foi o melhor final para a melhor brincadeira que Chark já brincou. Tudo graças ao George. Então, como foi o treino do adestramento, George? Puxa vida. Eu aposto que ela faz tudo por um biscoito desses. Chark faria mesmo qualquer coisa? Opa! Na manhã seguinte, Chark fez tudo perfeito. Graças ao George e aos biscoitos. Oi, George. Voltei do conserto. Como está a Chark? George, você conseguiu. Quem disse que não se pode ensinar velhos truques a uma cachorrinha nova? Depois é você, tá? Quarenta segundos. Excelente! E agora, a última aluna. Isso vai ser interessante. Cinco segundos. Os biscoitos de cachorro acabaram. O que o George iria fazer? Oh, não! Não posso nem olhar. Uma bola de tênis? Talvez isso dê de certo. Vinte segundos. Ah, minha cachorrinha. Três, quatro, cinco segundos. Eu não acredito. Só mais dois obstáculos. Nada pode dar errado agora. Ei, George! Ei, Chark! Quarenta segundos. Essa não. Pombos. George não podia competir com pombos. A não ser que... Ah, você conseguiu. Terminou o percurso. Boa menina. Boa menina. Ela foi rápida o suficiente? Sabe, Chark, eu não tenho escolha, senão... De entregar este diploma. Você é agora oficialmente adestrada. Cinquenta e nove ponto nove segundos. É isso aí! Suas técnicas foram, eu diria... Incomuns, George. Mas perfeitamente aceitáveis. Bom trabalho. Essa é a minha Chark. Tão obediente. Como alguém poderia pensar o contrário? George só queria encaminhar um peixinho. Bom, agora são seis. George olhou o desenho do Bill. Bill disse que os portões eram segredo para mover uma coisa de um nível de água para outro. Sem os portões, a água entra muito rápido. Um portão bloqueia a água, mas também bloqueia os peixes. Mas com um seguro portão atrás do peixe, a água fica parada e o peixe nada para a caça. Esfregue o deck até brilhar, deixe tudo bem limpinho. Pelo rio vamos navegando, vendo os peixinhos nadando. Agora, George só tinha que pôr o peixe no seu canal. Por mais que parecesse animador, o peixe não queria ir Se ele tivesse algum agrado para atrair peixes Talvez os peixes gostassem de sanduíches de queijo tanto quanto os macabos Eu diria que é um trabalho bem feito Vamos entrar na canoa e ver o pier do lago Ótimo Já comeu o seu lanche, não é? Não, eu... Comi? Quando eu comi o meu lanche? Ai, empurrando! Escuta, você pegou os remos? Eu sempre deixo eles nos bancos Eu... eu não sei Olha, eu acho que tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui Nem me fale, rapaz Olha, eu garanto ao senhor que normalmente sou um cara muito organizado e atento Que isso? Ah, eu devia imaginar É, parece que o esquecido sou eu Eu esqueci o quanto um macaco pode aprontar Olha só, o que temos aqui? Senhor Quint, parece um canal de peixes Você é um macaco muito esperto Eu voltei! E salvamos o dente da Sally E você salvou o peixe? Aham! George salvou cinco peixes Uau, isso é ótimo! Mas o peixe sozinho ainda está lá Ah! 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 Sabe, acho que devemos ir atrás dele Conseguimos! O peixe achou a família dele Ótimo trabalho, pessoal! Pois é, conseguimos muita coisa hoje O resgate de um peixe e o reparo do pia Só falta uma coisa Nada! O último ao checar é o ovo podre E aí E aí E aí É Amém!